Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa As outras eram manjericã As outras eram manjericã Ela era uma rosa Ela era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho No meio da curva No meio da curva Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena